Hoje eu trouxe pra compartilhar com vocês mais um vídeo de produtos acabados Porém, gente, hoje, ó, olha a quantidade de produtos Eles não são de beleza e sim produtos de limpeza finalizados Eu espero que vocês gostem, vou dar várias diquinhas E vou compartilhar aquilo que eu achei bem bacana pra usar aqui na minha casa E quem quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Devo confessar que eu sou daquelas dona de casa que vai no mercado e fica um tempão Na sessão de materiais de limpeza, olhando cada produto com bastante detalhe pra ver qual a funcionalidade E, gente, realmente é uma coisa que eu gosto bastante Eu acho interessante, né, que existem muitos produtos e cada um determinado pra um tipo de limpeza Pra uma superfície diferente Claro que hoje em dia existem produtos multiusos Que é um produto só, você faz a limpeza de tudo Mas eu acho interessante quando a gente encontra esses produtos diferentes Testar e ver como que ele vai se adaptar, né, à sua casa, ao seu estilo de limpeza Então vou mostrar pra vocês Não foi de uma hora pra outra que eu consegui juntar esse tanto de embalagens vazias aqui, né, gente? Porque demorou um tempo pra eu poder conseguir usar todos eles Então eu já tô juntando, ó, tem um tempão, se eu não me engano, esse tipo de vídeo de produtos acabados Geralmente eu faço uma ou duas vezes por ano Então tem seis meses que eu tô juntando essas embalagens E vou mostrar pra vocês Não tá separado, tipo, cozinha ou banheiro e tudo mais Tá tudo misturado mesmo, as embalagens Mas eu vou mostrar pra vocês e vou falando se eu gosto, se eu compraria e tudo mais Então aqui, ó, começando Eu recebi, já tem bastante tempo Um press kit da Veja E vieram vários produtos na época que eu até mostrei no recebido E aí eu fui usar os produtos que eu não conhecia Produtos que eu ainda não havia usado Esse aqui é aquele Veja Gold Cozinha Ele é um desengordurante Ele promete duas vezes mais poder Essa embalagem que é prática Que ele tem esse spray e aí sai espuminha se você colocar aqui Então é bem legal Eu gostei muito desse produto Eu usei bastante pra limpar a minha cozinha mesmo Então, tipo, fogão, azulejo Alguma superfície que tava bem engordurada Realmente achei que valeu super a pena Outro produto que eu gostei bastante também Mesmo segmento que a cozinha Esse aqui, ó, 5 em 1 Cozinha Total Desengordurante Da Mister Músculo E ele tem esse gatilho de dupla ação Que ele abre aqui, ó Igual o outro mesmo E aí sai espuminha ou sai, tipo, spray comum Ele é muito bom, gente Ele veio junto com refil Eu usei o refil também Usei essa embalagem todinha E realmente gostei bastante também pra limpar o fogão Pela praticidade mesmo da embalagem Bancada da cozinha Tudo que é superfície, assim, na cozinha Que precisa desengordurar Eu gostei bastante desse tipo de embalagem Então os dois pra mim eles são muito bons Depois me contem se vocês já usaram um ou outro Ou os dois e qual que você prefere Comenta aqui abaixo Esse é o tipo de produto que eu falei pra vocês Que é multiuso Ele pode ser usado em várias superfícies diferentes Então aqui eu tenho duas marcas Esse da Uau Que é um multiuso desengordura muito mais E o outro é da Start A Azulim, que é um multiuso de limpador de uso diário Os dois são bem parecidos São muito bons Que muda mesmo aqui provavelmente a essência Esse aqui é floral E esse aqui é campestre Mas são ótimos Dá pra usar, ó, pisos Pias, fogões Banheiros, bancadas Então realmente multi superfície Eu gosto bastante também dessa embalagem Não é spray Mas você faz assim nesse spray E limpa bem Então dois multiusos Um produto que eu sou apaixonada É o Cifre cremoso Realmente por ser cremoso Ele é o diferencial desses outros que eu mostrei pra vocês E o Cifre também é um produto multiuso Dá pra gente usar em várias superfícies diferentes Com a diferença de ser um produto cremoso Com relação aos outros Eu gosto muito dele pra limpar fogão também Limpar superfícies branquinhas Tipo as banquetas da minha cozinha Que são plásticas Eu gosto de usar o Cifre As cadeiras da minha sala de jantar Eu gosto de usar o Cifre Que são todas branquinhas Dá pra limpar courino também A minha bancada que é envelopada da cozinha Também fica muito boa com o Cifre Móveis de MDF Quando eles não tem textura São lisinhos Pra não arranhar Eu gosto de usar o Cifre também E não amarela Eletrodomésticos branquinhos Até mesmo os pretos ou inox O Cifre também é ótimo Principalmente a lava-louça Que é toda branquinha Eu sempre uso o Cifre Então é um produto maravilhoso Eu até há pouco tempo mostrei pra vocês lá no Instagram O uso dele durante o meu cotidiano E realmente ele é incrível Depois me contem se vocês curtem o Cifre Comenta aqui abaixo Aqui eu tenho duas embalagens Aproveitando que eu falei sobre a lava-louça Aqui eu tenho dois produtos que são maravilhosos Que é o detergente em pó Pra máquina de lavar louças Esse E o secante Que é esse daqui Esse aqui é o grandão E ele dá brilho e proteção pras louças Ajuda na hora de secar Não deixar manchas Ele tem cinco vezes mais poder Secagem mais rápida Anti-manchas Combate as gotas de água Combate louças embaçadas Dá brilho perfeito Ele realmente é maravilhoso Essa embalagem grande Ela dura muito Ela tem 250ml E ele dura muito mesmo Dá pra usar umas duas vezes Com intervalo de uns Três a quatro meses cada Ou seja Dá pra usar mais de seis meses Uma embalagem dessa Pelo menos aqui em casa Porque eu lavo louça Uma vez por dia A minha lava louça E não gasta tanto assim Por secante Já o detergente em pó Esse aqui Ele é de um quilo Ele vem nessa embalagem Ele vem também Isso daqui Que é um dosador Muito bom Eu confesso Quando eu comecei a usar Eu usava muito dele E às vezes ficava com um pouco de resíduo Porque ele não precisa De colocar muito produto Pra poder lavar Até eu pegar o jeito Que tinha que dosar Um pouquinho menos Do que eu colocava Eu tava tendo essa dificuldade Depois que eu peguei o jeito E eu colocava a medida certa De detergente em pó Aí, gente Foi só alegria Realmente Minhas louças Estavam saindo brilhando 100% E não fica com cheiro Sabe? Na louça Então esse é um ponto Muito positivo Porque ninguém merece Você abrir seu lava louça E pegar uma taça Um copo E tá com gosto De sabão Ninguém merece isso Então eu lavei esse produto Aqui, gente Um produto que realmente Ele também é multiuso Dá pra usar Tanto pro uso culinário Quanto pra limpeza Que é o vinagre de álcool Tem muitas opções De limpeza Usando o vinagre Também pra culinária Inclusive já gravei um vídeo Somente sobre o vinagre Eu vou deixar o link aqui abaixo No box de informações Pra vocês assistirem Esse produtinho também Eu amo Não fico sem Que é o Sapolio Radium Ele é pra limpar inox Então é esse aqui Eu uso pra limpar as coisas Da minha cozinha Que são inox Tipo, porta-pão Tudo Tipo, porta-faca Eu não esqueci o nome agora Mas aquele negócio de faca Que tem na minha cozinha E tudo que tem Que é inox Realmente ele é maravilhoso Coifa Muito bom Gente, uma coisa Que me surpreendeu muito A gente precisa ter Detergente líquido Também em casa, né Esse aqui me surpreendeu Demais da conta Esse aqui é o Limpol Gel E ele é da Bombril Eliminador de odores E ele Por ser gel E ser concentrado Esse produto Ele dura Horrores Uma vez eu vi uma resenha Muito tempo Nem lembro onde Mas sim No Instagram Falando sobre Detergente concentrado Que ele realmente Era muito melhor Do que o detergente comum E eu fiquei Será que é verdade? Aí eu fui testar E realmente Se o outro dura um mês Esse aqui dura dois Dois meses e meio Ele dura muito mesmo Porque você não precisa Ficar colocando muito na esponja Pra fazer a limpeza Como o outro Você coloca bem menos Por ser concentrado Ou seja Dura muito mais O preço é um pouco mais elevado Mas no fim compensa Aí eu gostei bastante desse Bom Uma coisa também Que vocês me pedem Bastante dicas É sobre limpar vidros Porque eu sempre mostro A minha embalagem de spray E muita gente acha Que fui eu que fiz Que é misturinha Até já fiz misturinha Aqui no canal Mas eu recebi Gente há um tempo O press kit da Candura E ele veio nessa embalagem Que não é tão prático assim Pra gente fazer limpeza de vidro Geralmente esse aqui é como se fosse um refil Você coloca numa embalagem É com spray E você utiliza Porque realmente rende mais É mais fácil E eu coloquei O que veio aqui dentro O conteúdo Na minha embalagem de spray E amei Gente Esse limpa vidro É muito bom Ele é da Candura Ele é da Candura Limpa vidros e superfícies Ó Tradicional Limpa brilhando E ele tem Três vezes mais Secagem rápida Não deixa manchas E protege a superfície Realmente Ele seca super rápido Evapora rapidinho E ele não deixa manchas Nos meus vidros E nem espelhos Então amei esse Um produto também Queridinho É esse Sapolio É Multisuperfícies Em pó Ele é muito bom Ele é a mesma coisa Daquele em barra E também no cremoso Porém esse aqui Por ser em pó O diferencial dele Que ele acaba sendo Um pouco mais abrasivo Pelo atrito que dá Por ser pó E esse aqui tem Cloro Max ativo E ele limpa Profundamente E desengordura Então você pode usar Em multisuperfícies Como tá indicando aqui E eu gosto bastante Pra limpar o MDF Da minha cozinha Que é um MDF Que tem um pouco de textura Não arranha Tá? Que fique bem claro Mesmo ele fazendo Um pouco mais de atrito Mas ele limpa Profundamente Esse que é o diferencial Então realmente É um produto muito bom Agora pra roupa É esse Downey Concentrado É um amaciante Maravilhoso Esse aqui eu comprei Essa embalagem De um litro E ela rendeu muito Gente Por ele ser concentrado Isso aqui tem um cheirinho Um litro dele Equivale a Quatro litros De um amaciante comum Nossa Esse aqui é muito cheiroso Esse é o de Lírios do campo Ó Muito bom Eu recebi junto com O Press Kit da Kandura Esse amaciante Concentrado Cápsulas de perfume É essência E também amei Ele também rende bastante Só que essa embalagem Que é menorzinha De meio litro E também é muito cheiroso Muito bom Junto com o Press Kit da Kandura Veio esse aqui Que é um amaciante comum E ele ajuda a passar fácil Esse aqui não é concentrado Mas rende 27 lavagens Ele tem perfume de infância E ele é muito gostosinho também Ai muito bom gente Então é um produto Que eu também gostei bastante Dois produtos Que tem a mesma função Que é perfumar a casa E eu uso pra Passar o mop Pra jogar no piso mesmo Pra deixar cheirinho No ambiente Esse aqui da Uau Que é de lavanda e conforto Da inglesa E esse aqui da Veja Que também é de lavanda Porém lavanda e bem-estar Ambos são maravilhosos E super perfumados Aqui também mais dois produtinhos Que tem a mesma função Esse aqui é o Pinho da Kandura E ele é de lavanda E esse aqui é o Veja Desinfetante Pinho Que desinfeta, limpa e perfuma Ó Os dois também são ótimos Uso pra limpar o banheiro Né? Esses dois produtos aqui Esses dois aqui, gente São da mesma marca Azulim E um é limpa porcelanatos Ele também limpa granito Mármore E pisos vitrificados E laminados Eu usava pra limpar porcelanato E também pra limpar granito Que é esse daqui Ele é muito bom Muito bom mesmo Dura bastante, tá? Porque você usa bem pouquinho Não precisa usar muito Porque tem que diluir E tudo certinho E esse outro aqui Ele é pra limpar cerâmicas Azulejos E rejuntes E gente, isso daqui Pra limpar azulejos E rejuntes É maravilhoso Mas ele é muito forte Quando for usar De preferência Tem que usar uma máscara E sempre luvas Ele realmente é forte mesmo O cheiro é fortão E ele é muito bom Então esse produto aqui E depois vão me contando Aqui abaixo nos comentários Se vocês conhecem esses produtos Se vocês gostam E tudo mais Esse produto aqui Eu também recebi da Veja Que é o X14 Só que desbotou aqui, gente Porque escorreu um pouquinho Ele desbotou todinho Mas confesso que comprei outro Porque gostei muito desse daqui Então essa embalagem aqui Foi a que eu recebi deles E eu testei E gostei bastante E já comprei um novo Que tá em uso Então esse aqui é muito bom também Pra limpar azulejos Rejuntes Superfícies assim Que precisam realmente De uma limpeza mais forte E por fim Esse aqui é pra roupa Acabei misturando ali, né? E mostrei separado É o Vanish Tira manchas Mais branqueador E esse aqui é o pote branquinho Porque tem o rosa também Que ainda não finalizei Mas é maravilhoso, né? Pra tirar manchas Deixar uma roupa mais branquinha Então o Vanish Ele é muito bom Enfim, pessoal São esses os produtos acabados De materiais de limpeza Espero que vocês tenham gostado Em breve vou trazer pra vocês Outro vídeo desse Porém com produtos de beleza Já estou separando por aqui As embalagens Pra gravar em breve Pra vocês E eu espero que vocês tenham curtido Não se esqueçam de comentar E me conta aqui abaixo Qual produto de limpeza Você não fica sem Se acabar Você vai correndo Comprar outro E se você já usou Um desses produtos Que eu mostrei Se você curtiu E tudo mais Comenta, tá bom? Que eu amo Sua opinião de vocês Leio todos Com muito, muito carinho E se você é nova Vem fazer parte Da nossa família Clique em inscrever-se aqui abaixo Ativa o sininho Clique em gostei Se você gostou desse vídeo Tá bom? E é isso, gente Me sigam nas redes sociais Super beijo Fiquem com Deus E até mais Tchau